No Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer recebeu chefes de estado, autoridades estrangeiras e membros do Comitê Paralímpico Internacional que vieram participar da abertura dos Jogos Paralímpicos. De lá, eles seguiram juntos para o estádio do Maracanã, palco da cerimônia de abertura. A festa não poderia ser mais brasileira. Começou com roda de samba. Projeções e bailarinos recriaram no estádio as praias cariocas. O hino nacional foi executado pelas mãos de João Carlos Martins. Com atrofia nos dedos, o maestro é um dos maiores nomes da música no país. A atleta e bailarina norte-americana do snowboard, Amy Purdy, encantou o público ao dançar com o robô. Amy usou próteses nas duas pernas. No auge da festa, o Maracanã aplaudiu de pé, quando Márcia Balsar, ex-atleta brasileira que tem paralisia cerebral, caiu com a tocha em mãos. Mas se levantou e continuou a caminhada. E das mãos de Clodoaldo Silva, dono de 13 medalhas paralímpicas, foi a CESA Pira, que anunciou ao mundo o início dos Jogos Paralímpicos. O presidente Michel Temer declarou abertas as Paralimpíadas. No Boulevard Olímpico, na zona portuária revitalizada do Rio de Janeiro, a cerimônia foi transmitida nos telões de alta definição. Militares das Forças Armadas auxiliaram na segurança. Está muito bonita, muito bem preparada, muito bem organizada. Um exemplo para o mundo. É um momento muito especial para a gente, para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que todo o esforço, todo o investimento que a gente fez, quando a gente vê acontecer, vê que vale a pena. E assim como nas Olimpíadas, os telões vão transmitir, além da abertura e do encerramento, as principais competições das 23 modalidades paralímpicas. Pretendo vir, tem atletismo, tem o futebol de cinco com os cegos, tem arremesso e basquete e cadeira de rodas, que todo mundo espera.